O que diz a lei sobre a responsabilidade da administração pública por obrigações trabalhistas devidas a terceirizados? Veja bem, o artigo 71, parágrafo 3º da lei 8.666 de 93, que é a lei de licitações e contratos da administração pública, ela diz que no caso de uma empresa contratada pela administração se tornar inadimplente quanto às obrigações trabalhistas de seus empregados, essa inadimplência não pode ser transferida à administração pública, isto é, se a administração contrata a empresa para lhe prestar um determinado serviço como mão de obra terceirizada e não paga os seus empregados, a lei diz que essa responsabilidade não é da administração pública, é tão somente da empresa. Qual a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a responsabilidade da administração pública em relação a débitos trabalhistas de funcionários terceirizados? Diferentemente do que diz o artigo 71, parágrafo 3º da lei de licitações, os tribunais regionais do trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho vêm entendendo que existe uma responsabilidade subsidiária do Estado, ou seja, a lei diz que não há responsabilidade, mas o Tribunal Superior do Trabalho afirma que se o Estado não fiscalizar, se o Estado não for diligente na fiscalização da empresa por ele contratada, quanto ao pagamento que ela deve aos seus empregados, o Estado tem responsabilidade subsidiária em relação a esses débitos trabalhistas. Na prática, o que muda? Bom, aí o que aconteceu é que o governador do Distrito Federal impetrou uma ação no Supremo, a ação declaratória de constitucionalidade número 16, pedindo que o Supremo Tribunal Federal declarasse constitucional o artigo 71, parágrafo 3º da lei 8.666. Dessa forma, pretendia o governador que ao declarar, ao Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 3º da lei de licitações, com isso o Supremo estaria, de certa forma, invalidando a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho que afirmava essa responsabilidade subsidiária. Como que a decisão da Suprema Corte afeta o entendimento do TST, que tinha até súmulas sobre o tema? A decisão do Supremo vai colocar o TST numa situação diferente. O Tribunal Superior do Trabalho, até então, ele tinha quase que uma presunção. Se o Estado contrata a empresa e a empresa mantém funcionários terceirizados e não paga a esses funcionários, o Tribunal Superior do Trabalho entendia que automaticamente haveria a responsabilidade subsidiária do Estado, nesses casos. O que o Supremo decidiu é que o Tribunal Superior do Trabalho deve ser mais diligente, os juízes do trabalho, os tribunais do trabalho deverão ser mais diligentes para verificar se o Estado foi ou não culpado, isto é, se o Estado exerceu ou não uma vigilância, uma fiscalização em relação àquela empresa terceirizada para verificar, então, se haverá ou não responsabilidade subsidiária. Ou seja, se o Estado foi vigilante, acompanhou a empresa, verificou se ela pagou ou não os seus empregados e, eventualmente, algum débito ficou em aberto, aí não haveria responsabilidade subsidiária do Estado. Mas se o Estado foi omisso, se o Estado foi completamente omisso e deixou a empresa livre e sem nenhum tipo de fiscalização, a empresa por ele contratada, aí pode ainda existir a responsabilidade subsidiária do Estado. Sob quais fundamentos o TST reconhecia a responsabilidade da administração pública quando o funcionário terceirizado não recebia os direitos trabalhistas? De um modo geral, a justiça do trabalho, o direito do trabalho está calcado no princípio da proteção ao hipossuficiente. Numa relação de trabalho, é óbvio que a parte hipossuficiente, a parte mais fraca é o empregado e a parte mais forte economicamente e juridicamente, inclusive, é o empregador. Muito bem, então, a justiça do trabalho e o direito do trabalho parte desse princípio maior de proteção ao hipossuficiente, que é o empregado. O artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, da CLT, define o empregador como a empresa, a pessoa jurídica que contrata o empregado e no caso de grupos, ou seja, quando existem duas ou mais pessoas jurídicas sob o mesmo controle, uma ou outra são consideradas pelo artigo 2º da CLT como empregadores. Quando o Estado contrata uma empresa terceirizada, o TST vê aí uma situação semelhante a essa do artigo 2º da CLT. Então, o Estado contratou a empresa X, a empresa X contratou o empregado para prestar serviço ao Estado. Muito bem, não havendo pagamento ao empregado por parte da empresa, a CLT, para proteger esse empregado, considera tanto o Estado quanto a empresa como responsáveis. Como a decisão afeta os funcionários terceirizados e por quê? Olha, essa decisão, ela foi uma vitória de uma ação intentada pelo governador do Distrito Federal, a ADC nº 16. Portanto, foi uma decisão que favoreceu a administração pública. De certo modo, o resultado prático para o empregado terceirizado é que vai ser mais difícil para ele buscar a responsabilidade subsidiária do Estado, porque até então bastava a empresa ser inadimplente quanto às obrigações trabalhistas, que os tribunais de trabalho já consideravam a responsabilidade subsidiária do Estado. O Supremo agora diz que não, que é preciso comprovar de maneira efetiva a omissão do Estado, ou seja, a falta de vigilância do Estado na fiscalização da empresa quanto ao pagamento desses créditos trabalhistas.